E esse capítulo, ele fala exatamente o propósito original para o qual Deus criou a música. Deus criou a música, sua função e propósito no céu. O título meio que se auto explica o que eu estou narrando, o que eu estou explicando, mas... Pare e pensa um pouquinho. Muita gente nem se dá conta do fato de que uma arte imaterial foi criada e existe de uma maneira sublime, misteriosíssima. Ela se revelou a você e você nem se dá conta. Me responde uma coisa. Como se explica que 12 notas musicais criam infinitas combinações de sons, de atmosferas, de ambientes... Que criam infinitas possibilidades que falam o coração de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Só uma mente infinitamente sobrenatural é capaz de criar e conceber tamanha grandeza de uma maneira tão simples. Somente alguém grandioso, magnífico, seria capaz de criar algo assim. E o que é mais interessante, ele foi tão maravilhoso que ele compartilhou esse dom com o homem. E a minha mente viaja, eu viajo só de imaginar esse aspecto. E como compositor de música, eu posso dizer para você que é tão incrível a experiência de você criar uma música. E eu, no meu caso, eu acredito tudo a ele. Eu sei que muitas das músicas que eu escrevi, eu não seria capaz de escrever só na minha vontade. Eu sei que tem gente talentosa o suficiente para isso, mas eu acredito a ele. Porque tudo que eu sei veio dele. Tudo que ele deu, veio dele. Mas o ponto é que existiu um propósito original para que ele criasse esse mecanismo. E esse é um mecanismo de comunicação. A música é um mecanismo de comunicação. E esse capítulo, ele fala exatamente o propósito original para o qual Deus criou a música. E eu quero que esse capítulo, ele te encha, sabe, de conhecimento, de revelação. Para que você entenda que Deus criou a música com um propósito específico. Eu quero te encorajar a ler esse capítulo com muita atenção. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai descortinar alguma coisa nova para você. Deus te abençoe e passa lá na loja, musicaemistério.com Baixe a sua cópia digital e também a sua cópia impressa, se você quiser dar de presente para alguém. Compartilha isso com o teu pastor, compartilha isso com os teus amigos, compartilha isso com quem Deus colocar no seu coração. Que eu sei que vai ser uma bênção. E essa é a minha oração para a sua vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto